Peita, é uma metralha dos baile, só mandelão Ah, essa não, outro dia de chuva Aê, eu vou tudo lá da Chiba Bota e vamos xaviar todo mundo, mano Aê, é revir na favela, cara Mais uma do Titi, Ticoelho, bravo, DJ Bruna e PZS É mais uma do DG, ah, moleque bravo Eu vou de um bela pro rolê, catouca da Medusa Caralho, o bagulho tá cavelão mesmo, hein? A lá vai pau nas putas Pau nas putas A lá vai pau nas putas Pau nas putas A lá vai pau nas putas Pau nas putas Pau nas putas E pro PIN da 17 E ela joga a bunda Tô dozinho dozinho Toma sua de pau Sua de pica, 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 toma sua de pau A lá vai pau nas putas Pau nas putas Puta lá vai pau nas putas, pau nas putas, ela vai pau nas putas, pau nas putas Ah, é o Chardão, outro dia de chuva Aê, eu vou tu guarda, acima a porta e vamos chavear todo mundo, mano Aê, é revir na favela, cara Pau no dia de chuva Mais uma do titi, mais uma do titi Chego ele, é brabo, DJ Brini, PCS É mais uma do DG, final, moleque brabo Eu vou de um bela pro rolê, com a toca da Medusa Vou de um bela pro rolê, com a toca da Medusa Calhado, o bagulho tá favelão mesmo, hein A lá vai pau nas putas, pau nas putas A lá vai pau nas putas, pau nas putas, pau nas putas A lá vai pau nas putas, pau nas putas No clube da 17, e ela joga a ponta Eu dozi, dozi, lá no dia de chuva Toma surra de pau, surra de piga, toma surra de pau Toma surra de piga, toma surra de pau Toma surra de piga, toma surra de pau Toma surra de piga, toma surra de piga, toma surra de pau E aí